Divulgado quando o Cruzeiro deverá receber os tão aguardados milhões dos investidores. Cruzeiro faz proposta para volante retornar a toca da raposa. E atacante do São Paulo está na mira? Atacante do Palmeiras é oficializado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. E lembrando a vocês que se você busca pagar muito mais barato em camisas de time, camisas que você normalmente paga quase 300 reais, eu apresento a minha loja para vocês. O link está no comentário fixado. Sem bora de vídeo, porque o Resumão de hoje, como sempre, está imperdível. Está começando mais um Resumão Celeste. As principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito e se torna membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí, meu consagrado! Começando hoje com o vazamento de uma suposta nova camisa do Cruzeiro. A foto do modelo começou a circular nas redes sociais hoje à tarde e a repercutir em sites famosos. Não se sabe sobre quando essa camisa deverá ser lançada ou até mesmo se irá ser lançada, já que se trata de um vazamento sem muitas informações. Mas vale lembrar que em 2019 a Adidas lançou um modelo parecido para o Real Madrid. E todo mundo sabe que a Adidas é meio preguiçosa e repete o modelo das camisas para a maioria dos times que ela patrocina. E aí, o que acharam desse suposto novo manto do Cruzeiro? Comprariam? A Assembleia que decidirá se o Cruzeiro vai ceder ou não mais de 49% das ações para o futuro investidor contará com uma novidade extremamente necessária. Isso porque foi anunciado hoje que a Assembleia será transmitida ao vivo no canal oficial do Cruzeiro. Sim, vamos poder assistir aí a votação ao vivasso. Chegou o momento de saber quem realmente luta pelo bem desse clube lá dentro. E por falar no investidor, todos perguntam sobre quando esse dinheiro chegará ao Cruzeiro. Difícil saber, sendo que sequer temos informações sobre quem é o tal investidor. Mas de acordo com os envolvidos nessa negociação, o advogado do Cruzeiro, Bruno Volpini, a conclusão da SAF será feita no mês de abril de 2022. Em entrevista à Rádio 98, ele afirmou que os três primeiros meses do ano serão para o clube arrumar a casa financeiramente, pagar as dívidas mais urgentes e, posteriormente, poder negociar outros débitos com mais tranquilidade e também um poderio financeiro maior. Mas a fala deles sobre pagar dívidas mais urgentes pode ser um indicativo de que o Cruzeiro já deve receber um aporte financeiro antes da conclusão da SAF. Por falar em dívidas urgentes e já para poder pegar um gancho para falar dos reforços, o Cruzeiro, de acordo com o site Supersports, tentará um parcelamento das dívidas que acabaram gerando o transfer ban na FIFA. As dívidas são referentes ao não pagamento pelas contratações do meia Arrascaeta junto ao defensor do Uruguai e também do atacante Riascos junto ao Maslatan do México. Juntas, elas somam um valor de 13 milhões de reais. Vale destacar que, ano passado, o Cruzeiro fez uma operação semelhante com o Independiente Del Valle, do Equador, referente a uma dívida pelo zagueiro Conte Caicedo. O Cruzeiro busca resolver esse débito o mais rápido possível porque é o principal empecilho que a diretoria tem encontrado para conseguir trazer novos reforços. E antes de falar sobre os reforços, eu quero reforçar aqui que o seu like é extremamente importante para o crescimento do canal. É ele que faz o YouTube recomendar os vídeos do 011 para mais pessoas assistirem. Então não se esqueça de deixar o like aí embaixo porque ajuda demais. E se você foi uma dessas pessoas que o YouTube recomendou meus vídeos, mas não se inscreveu ainda, se inscreva para ajudar no crescimento constante do canal. Estamos aí perto dos 17.600 inscritos e firmes e fortes para atingirmos os 18.000 inscritos. Será que a gente bate até o fim do ano? E eu acho que sim, mas preciso aí da colaboração de todos. E se você quer concorrer a camisas do Cruzeiro, pagando menos de 8 reais por mês, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro. Sendo membro do canal, você tem direito a essa e outros diversos benefícios, como ter o seu nome citado aqui em todos os vídeos do canal. Aí se torna um membro, você manda uma mensagem no link da descrição para você confirmar a sua assinatura. É muito importante que você faça isso, porque só assim você terá a sua assinatura garantida. Aproveitar para mandar um salve para a Kathleen Souza, para o Matheus Assis, para o Rafael Mahatma, para a Janaína Silva, para o Saulo Theodos e para o Bruno Zica. Falar agora sobre chegadas e saídas. A começar por uma troca que o Cruzeiro ofereceu hoje ao La Serena, do Chile, de acordo com o portal Deus Medibre. Segundo o site, o Cruzeiro ofereceu o zagueiro Paulo, de 19 anos, pelo volante Rômulo, que foi revelado pelo Cruzeiro, inclusive. Rômulo, que tem 21 anos, se destacou jogando na lateral direita. Lembra até um pouco o nosso italiano de pelotas, né? Chama Rômulo, é volante, mas joga na lateral direita. Só que segundo o Cruzeiro, a oferta, na verdade, partiu do La Serena e acabou não avançando, graças a Deus. Até porque trocar o Paulo, que é um zagueiro aí de muito potencial, muitos falam que ele, inclusive, vai ser um jogador aí de nível europeu, aí envolver ele numa troca dessa é realmente uma situação muito complicada, né? É para mandar a polícia baixar lá na toca. O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marcelinho, da base do Palmeiras. Tratado como uma das grandes promessas da base alviverde, o jogador de 18 anos não renovou com o Palmeiras e assinou por duas temporadas com o Cruzeiro. Ele chegou a disputar três partidas no time profissional na temporada passada. A princípio, ele jogará pela base. Para terminar, vamos falar de uma especulação aí que voltou à tona. E vocês sabem que eu trago as especulações aqui para explicar de onde que elas surgem, não entrando no mérito se procedem ou não, porque como eu já falei, não tem como saber. Nessa época do ano, o que mais temos é especulação e especulação acaba sendo notícia também. E a especulação da vez, trazida pelo perfil CruzeiroCast no Twitter, é de que o Cruzeiro estaria negociando uma troca por empréstimo com o São Paulo. Troca que envolveria a ilha do volante Romulo para o São Paulo e a chegada do atacante Pablo ao Cruzeiro. Eu, particularmente, acho que essa negociação é totalmente impossível, incabível, porque o São Paulo pagou quase 30 milhões no Pablo e o Romulo, convenhamos, com todo respeito, não é lá aquelas coisas para servir como moeda de troca. Por pior que seja o momento do Pablo, ainda assim, me soa como uma negociação extremamente improvável. Mas e você, acha que Pablo seria um bom reforço? E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Um abraço para você e para quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui!